Fala pessoal, como que vocês estão? Eu estou bem graças a Deus, vamos entrar aqui no Mirante Mirante Luz da cidade de Crucilândia, Crucilândia é o município brasileiro aqui ó Tem alguma coisa coelho aqui? Sim, ô coelho, é uma pessoa de nome né, Crucilândia é o município brasileiro Olha caramba que legal aqui ó, o búfalo roxo, Crucilândia é o município brasileiro Fica localizado em Minas Gerais, aproximadamente alguns km de Belo Horizonte, 100 km, pertinho Olha o Mirante aí ó, o Cristo Redentor, de braços abertos lá pra, de hoje lá em Crucilândia Deixa eu parar aqui, acho que não pode, pode sim, pode Olha o Mirante, olha o Mirante, você já sabe o porquê né pessoal, ó Que vista ímpar, ó Olha a Crucilândia lá no fundo, rodeada de morro, montanhas Olha que lindo, na minha cidade tem Cristo Redentor Olha que lindo, olha que lindo, redentor Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo deu certo não de pegar o olho mágico aqui nossa você viu que ó o pessoal a chuva que tá prometendo vir aqui meu deus do céu em até desfocou a câmara do celular olha o ó o mirante lá o negócio da luz lá ó a câmera né é a câmera é nossa se essa chuva vim ó pessoal olha lá no fundão ó ó Fala aí o que vocês acharam aqui do mirante de Crucilândia deixa no comentário Por favor, inscreva no canal Que o canal do vaqueiro Também é Como que eu vou dizer? Turismo Não é turismo rural Fugiu a palavra É cultura Também não é cultura Beleza pessoal, valeu, abraço do vaqueiro Fui, obrigado Vou chegar ali no norte de Minas Gerais